Oiê, tudo bom? Gente, hoje chegou o dia que eu tava mais ansiosa pra gravar, que eu tava muito ansiosa mesmo pra fazer Que era pintando um tênis, sim gente, um tênis super simples, então eu vou colorir ele Porque eu falei que quando o canal chegasse em 100 inscritos, eu iria gravar pra vocês pintando um tênis Então chegou né gente, esse dia, então eu vou colorir Mas antes, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação em todas Pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui E também me segue nas minhas redes sociais, que estão postando aqui na tela E gente, comenta aqui embaixo que vídeo você quer ver aqui no canal e o que você achou desse vídeo É isso, vamos acompanhar Bom gente, basicamente esse daqui é o tênis que eu tenho pra mim fazer a pintura né E ele tem esse detalhe aqui, que na verdade quando eu comprei eu não achei um tênis totalmente branco Então eu comprei com esse daqui, ele tá super novinho ó Então o que eu planejo fazer é uma galáxia com a sombra O Jerry eu acho que não vai aparecer, mas a sombra do Tom vai aparecer Ou seja, planejo pintar aqui de preto e fazer a galáxia aqui Nesse outro também tem o mesmo desenho E vou fazer algumas decorações Então basicamente é este o meu plano Aí eu tenho aqui algumas esponjinhas Que eu na verdade piquei né Porque pra mim, pra ser mais fácil né Pra gente conseguir mesclar as cores pra fazer a galáxia Vou colocar a tinta aqui dentro deste recipiente aqui E daí eu tenho também esses dois pincéis aqui Que eu vou utilizar pra pintar E pra mim fazer os detalhes né, no caso Aí gente, as tintas que eu tenho São essas daqui Vermelho eu não irei usar né, basicamente Mas as cores principais são essas daqui que eu irei utilizar Que é o azul Que é o azul ultramar O preto né, que é o essencial O branco também, que é um muito importante Aí eu tenho este violeta Cobaldo né Aqui Eu comprei E tenho este rosa Que é um rosa né Então, essas são as cores basicamente que eu vou utilizar Aí eu tenho o vermelho e este outro tom de azul aqui Que é o azul turquesa Porém aí eu vou testando E eu também vou usar pra colocar dentro de tênis Sacolinhas E panos Esses são basicamente os materiais que eu vou utilizar Pra fazer este tênis Agora, o próximo passo que eu vou fazer vai ser Tirar esse daqui que tá prendendo tênis Vou tirar também o cadalço do tênis Porque eu não quero que manche E pra ficar mais fácil também de pintar né E vou envolver com fita crepe esta borracha Porque primeiro Que a tinta Pra tecido Não pega nessa borracha E eu não quero uma coisa toda manchada Toda feia Então eu vou colocar a fita crepe aqui Tirar o cadalço E colocar a sacola Aqui dentro assim Pra ficar mais cheio Pra ficar mais fácil pra mim Colocar Bom gente Eu já envolvi aqui Coloquei duas camadas De fita Ok Agora eu vou colocar aqui As sacolinhas aqui Drento Pra mim conseguir Colorir melhor Aqui a língua do sapato E tudo mais Ai gente Espero que fique bom Eu tô tão nervosa Bom gente Gente Agora vamos começar a colorir Eu vou pegar E vou Colorir aí Com uma esponjinha né Ai eu vou Mesclando As cores Gente Confesso pra vocês Que eu tava com muito medo De tacar tinta Porque eu tava com medo De estragar Mas gente Tem aquele ditado né Só vai Porque no final Vai ficar bom Então Eu fui Mesclando Depois eu pegava A esponjinha Suja Da tinta E passava por cima Daí misturava as cores E eu achei que ficou Muito bom Achei que misturei bastante Gente Daí misturei bastante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô muito feliz e eu espero que vocês gostem, que vocês estejam gostando desse tênis. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.